Já estava marcado aqui embaixo, a gente pode colocar de novo, a entrevista bombástica que está repercutindo do Teves lá na Argentina. Então, há muito tempo era cobrada uma palavra do Teves pela questão de renovação do contrato dele, se estende o contrato ou não com o Boca Juniors, se ele até se aposenta ou não. E o Teves acabou de falar lá na Argentina, a entrevista é muito longa, já já a gente coloca um trechinho aqui, as aspas ali, direitinho do que ele falou sobre esse assunto, tá? Mas chamou muito a atenção porque ele falou o seguinte, ó, que ele vai renovar, então, por seis meses. Ele falou, ó, vamos fazer, então, por seis meses, renova por seis meses, e aí o Boca vai pensar assim, vamos ver como é que o Carlitos está, e aí ele decide se ele vai se aposentar no final desse ano ou se ele volta para o Corinthians por mais seis meses ou se vai para o West Ham. Então, está aí o Teves falando, professor, que no final do ano imagina o seguinte, ou ele se aposenta ou volta para o Corinthians ou vai para o West Ham, professor. Ele está confiando nos lugares onde ele deixou saudade para alguns. No caso do Corinthians, eu diria que até para a maioria, jogou muito no Corinthians, mas era um outro Teves, né? E esse Teves do Boca, que no fim até faz o gol do título, mas nem titular era, um ex-jogador em atividade, pelo preço que ele deve vir, pela crise que o Corinthians vive, eu diria que não interessa. Será que ele está por dentro do quanto o Corinthians está vivendo? Eu estava pensando em uma empolgação maior sua, professor. Não, a empolgação a gente pode ter com torcedor e bola no pé, mas pelo que ele não mostrou, vai ser melhor para quem? Essa é a questão, os interessados em uma transferência ou mais. A opção da China para cá acabou. É se aposentar ou jogar no Corinthians? Pô, legal, obrigado por nada. Esse aí, assim, o risco do ídolo, o risco do ídolo que volta só por voltar, eu acho esse risco é um risco muito grande, cara. Eu acho muito melhor ficar com a imagem que o Teves deixou no Corinthians, brilhante em 2005, brilhante. E acho que hoje ele é muito maior do que a saída tumultuada que ele teve, né? A história coloca as coisas nos seus lugares, do que uma volta em que ninguém sairia ganhando, cara. Você até... É claro que não queima a imagem, porque, como eu disse, a história maior se impõe. Mas, para quê? Só para falar que voltou? Frustra, né? É, exato. Eu não vejo uma grande vantagem aí, não. Gente, mas seis meses só? Seis meses e que outra? Quem que está jogando hoje no Corinthians? Estou fazendo as contas aqui, ó. Calcula aí, Nicola, esses seis meses aí. Quanto vai custar? Ele ganha cinco... Ele ganha cinco milhões de dólares por temporada. Isso equivale a 27 milhões ou 2 milhões e 200 mil reais por mês. Eu até fiz um ranking hoje sobre os jogadores mais bem pagos do país. Com esse salário, ele ganha mais que o jogador mais bem pago do país. Na semana que vem, a gente tenta trazer esse ranking para cá. Só para dizer que hoje o salário do Teve está completamente fora da realidade do futebol que ele pratica, mesmo fazendo a ressalva de que, nos últimos seis meses, ele foi importante, especialmente na conquista do título do Campeonato Argentino. O Boca já deixou bem claro em todas as entrevistas que, havendo a renovação, vai ser em condições completamente diferentes desse atual contrato de cinco milhões de dólares. A minha percepção, a distância, Bruno, até porque a entrevista acabou de ser concedida e estou ouvindo um pedaço daquilo que você falou, é de que o Teve está usando o Corinthians e o West Ham para dar uma pressionada no Boca. Como quem fala, ó, vocês já vão baixar meu salário, beleza. Mas eu não quero só seis meses, eu quero um ano para poder me aposentar. Se vocês continuarem com esse discurso de um contrato mais curto, aí eu vou pensar em voltar para dois clubes onde eu sou ídolo. Mas será que o West Ham pensa em contratá-lo? O Corinthians, eu acho que se ele ligasse para o Andrés, pô, estou a fim de voltar. Os caras fariam uma engenharia financeira, mesmo se ele estivesse em condição financeira. É assim que a banda toca. Tá, só deixa eu acrescentar uma coisa, porque a entrevista acabou de ser dada, tá, pessoal? Então, a gente está vendo agora exatamente tudo o que ele está falando, porque já está repercutindo na Argentina, principalmente agora aqui no Brasil. Sobre a renovação do contrato, ele está destacando o seguinte, ele vai doar o salário dele. Ele falou o seguinte, eu não quero dinheiro. Eu quero só continuar jogando e ganhar Libertadores. Decidi com a minha família que esse novo contrato que o Boca me ofereceu, eu vou doar para uma entidade sem fins lucrativos. Vou doar todo o meu contrato. E assim, é um momento difícil, ele fala de pandemia, por tudo que nós estamos passando, e muita gente está sofrendo por falta de trabalho. Então, a questão do salário, ele está abrindo mão. Ele fala aqui, olha, não estou pensando no dinheiro. Surpreendente. Mas então, o que está pegando é o tempo de contrato, é isso, Bruno? Está mudando. O que está pegando é o tempo de contrato, então. Ele gostaria de um contrato um pouco superior aos seis meses, é isso? É, existe uma dúvida se ele ficaria ou não no Boca. E a questão também do salário. Então, ele falou que eles decidiram por mais seis meses, e ele já falou que nesse próximo mês, até o final do ano, ele vai doar todo esse valor para famílias que estão precisando, e que no final do ano ele vai ver como ele está fisicamente, e decidir se ele vai continuar jogando por mais seis meses. Ele disse que gostaria ir ou no West Ham ou no Corinthians. Mas ele está falando que nesse momento, nesse momento da carreira dele, ele não está pensando em acumular mais milhões, entendeu? Ele não está pensando no dinheiro. É o que ele falou aqui. Então, existiria uma possibilidade dele vir para o Corinthians sem ganhar tanto? Porque o Corinthians não tem condições de pagar grandes salários para ele. eu não teria, não deveria se comprometer dessa forma. Será que ele viria pela idolatria só, pela identificação com o Corinthians e não por um salário assim? Salário não. Doaria essa grana para o Corinthians? Salário à parte, ainda tem coisa envolvida aí, não tem Papai Noel. Alguém vai fazer essa transação, sabe? Eu não acredito em Papai Noel, não. E o mandado do... Me parece, olha, outro trecho aqui, professor. Não é, professor? Sim. Ele vai fazer essa... Olha, olha... Esse momento aqui, ó. Me parece muito abusivo, nesse momento, falar de dinheiro. Que eu queira receber um aumento, mais ou menos. É abusivo falar de dinheiro hoje. Temos não sei quantos por cento de pobreza na Argentina. Por isso, falar de dinheiro hoje, sejam dez preços ou um milhão, a gente tem que saber o que a gente está vivendo. Porque as pessoas vão ouvir a gente falando disso e não é justo. É o que o Teve... Olha como o Teve está, professor. Eu não tenho dúvida de que ele, pessoalmente, ele tem uma história de vida. Ele é filho do Forte Apache, que nada mais é do que as comunidades na Argentina, né? As comunidades carentes, de periferia. Ele é filho do Forte Apache. Ele, pessoalmente, acredita que tem que ser assim. Só que o futebol tem engrenagens, tem tanta coisa em volta. Tem o cara que ganha do lado de lá, tem o cara que ganha do lado de cá. Então, não dá para a gente ser ingênuo a esse ponto, né? Não é só uma questão de boa vontade do Teve me dar a camisa aqui. Se fosse, ótimo. Não teria o risco que a gente está falando aqui de um jogador que não é mais o que foi. Mas eu não acredito que seja assim. A gente já passou um ano sem falar em Teves no Corinthians, gente? Sério? Eu me pergunto uma coisa séria para vocês. A gente já passou um ano inteiro sem falar em Teves no Timão? Um ano? Um ano? Já foi embora há 14, hein? Puxa vida! Bom, tudo bem, gente. Mas agora é o seguinte. O Teves dá uma entrevista falando que gostaria de... Ele que fala... A gente compra muito esse discurso. Ele se oferecer agora que não tem mais muita coisa a acrescentar, eu acho que é oferecer migalha, cara. É, e ali fala do retiro dele, né? Que seria o último porto dele. Boca à parte, Corinthians e West Ham estão sendo citados como o canto do cisne. Isso. Mas eu não vejo isso de maneira negativa. Mas eu não vejo isso de maneira negativa, gente. Eu não vejo. Eu, se fosse dirigente do Corinthians, eu acho que... Acho que eu sou uma instituição centenária que mereço muito mais que isso aí. Não, mas eu acho que assim, se o cara chega aqui, como o Nicola falou, ó, eu quero encerrar minha carreira no Corinthians, tá? Me paga aí 2 milhões e meio por mês e eu vou aí, beijo o escudo e tudo mais. Não é isso que o Teves está falando, que pretende fazer. Bruno, mandei mensagem agora... Pode não depender só dele também, né? Eu mandei mensagem agora para um dirigente importante. Mandei mensagem agora, né? Ele nem estava sabendo de absolutamente nada, porque como você está enfatizando, a entrevista do Teves acabou de acabar, né? A resposta do dirigente do Corinthians... Pois é, e a resposta do dirigente do Corinthians... Esse cara, inclusive, tem boa relação com o Teves, tá? A resposta foi a seguinte, eu estava explicando que o Teves está dizendo que pretende se aposentar ou no Corinthians ou no West Ham, que ele acabou de dar entrevista. A resposta foi assim, o Teves é bom de entrevista, só não podemos esquecer que ele sempre falou que se aposentaria no Boca. Então, essa pessoa do Corinthians com quem eu conversei, até essa pessoa ela vê, nessa entrevista, talvez, algum artifício, alguma coisa nesse sentido. Não há nada nesse momento entre Corinthians e Boca Juniors, desculpa, entre Corinthians e Teves, não há conversa, até porque, como você mesmo falou na entrevista, o contrato está sendo prorrogado, está sendo renovado até dezembro, não vai caber ao atual presidente, nem ao Andrés, nem ao Duílio, nem a ninguém do futebol, essa decisão, haverá uma eleição marcada para novembro no Corinthians e o atual grupo da situação talvez nem tenha um candidato, então, se houver qualquer possibilidade de entrevista no Corinthians para 2021, essa discussão vai ter de ficar para o novo presidente, mas a informação que eu quero passar com exclusividade para o fã do esporte é que o Corinthians vê com desconfiança essa entrevista do Teves. E na boa, não é? É uma briga. Essa pessoa, esse dirigente no Corinthians, ele está lembrando que o Teves é bom de entrevista e que sempre deixou bem claro que o objetivo da vida dele era se aposentar no Boca. É, eu acho que é o seguinte, se o Teves, se eu sou o Corinthians e o Teves oferece, se oferece para encerrar a carreira aqui, e claro, nessa condição aí de não receber o Teves, mas de braços abertos, eu toco sirene, se tem o tapete vermelho e vem atacar. Não é só essa condição, não. Tem que vir para jogar a bola. Vocês estão vendo o Teves jogando nos últimos anos, gente? Vocês estão vendo o Teves jogando nos últimos meses? Você está vendo o ataque do Corinthians jogando? Você está vendo o ataque do Corinthians jogando? Não, mas a gente não pode cair nessa também, só porque está ruim. O cara da China para cá fez um gol, o gol do título, tudo bem, fez o barulho, mas foi o que eu vi ele fazer. Um gol naquele jogo. Gente, se o Teves... Entrando eventualmente. Gente, o Teves aí do Campeonato Argentino, se ele joga aqui para esse início de temporada, para se despedir do Corinthians, pelo que representa o Teves para o corintiano, isso aí é para lotar Itaquera, para ser festa aí por semanas, gente. No primeiro jogo, no segundo, todo mundo já percebe. Todo mundo já percebe. Depende muito das circunstâncias, das condições. Vamos lá. Quais são as condições do negócio? Teves, você quer se aposentar. Repito, o Corinthians desconfia dessa história, desconfia das pretensões do Teves. Mas digamos que o Teves cumpra seis meses de contrato e chega em dezembro, ligue para o novo presidente do Corinthians. Cara, eu quero muito encerrar no Corinthians, tem uma ligação muito bacana. Tá bom, quais são as condições? Putz, não tenho a mínima condição de pagar cinco de dólares, quatro de dólares. O momento é de austeridade. Você topa vir por um salário compatível, por exemplo, ao do Johnny Gonzalez? Gonzalez, topo. Então tá bom. Entre ter o Johnny Gonzalez, o Everaldo, o Janderson ou o Teves em fim de carreira, mesmo fazendo a ensalva de que é fim de carreira, é o Teves, né, pessoal? Eu, em condições normais de temperatura e pressão para ganhar a mesma coisa que os outros, eu trago o Teves de olho fechado. Ele não vai vir ganhando o que ganha o Everaldo ou o Janderson. Isso aí é conta da carotinha. Mas você está abrindo o monte de salário dele, profe? Mas o Bruno acabou de ler que ele está vindo no monte de salário. Não, no boca, na Argentina, no habitat dele. E tem outra coisa. Ele falou em encerrar. Ele falou em encerrar no Corinthians ou no West Ham. Isso eu acho ofensivo. Aqui não é lugar para encerrar. Aqui é lugar para jogar bola. Mas e o Ronaldo? O Ronaldo ofendeu o Corinthians quando encerrou a carreira dele? O Ronaldo jogou. O Ronaldo jogou. O Ronaldo jogou. Foi o golaço que ele fez na Vila Belmiro, valia todo o dinheiro que pagaram. Mas o Teves, se vier, faz também. Jogou e digo mais. Jogou e vendeu camisa. Não está fazendo pelo boca. E o Teves não vai vender camisa? Vocês estão vendo o boca querer renovar o contrato com ele? Vocês estão vendo? Imagina quantas camisas o Teves vai vender se ele volta para o Corinthians. Até hoje você foi aqui na Charles Miller, no Pacaembu. No Pacaembu até hoje tem camisa aqui do escrito Teves. Tem um fator aí que é muito importante. Tem um fator que é muito importante. O mais barato que você paga pelo cara, você tem que ter um retorno. Retorno de bola. Retorno de futebol. De sequência de jogos. De ser importante. De coisas que ele não fez no Boca. Aliás, ele não fez desde que voltou da China. Mas acho que é mais fácil o Teves dar esse retorno do que o Johnny Gonzalez. Do que o Janderson. A gente está sempre com esse tipo de comparação. A gente está sempre gastando os tubos com o jogador que não entrega o que tinha que entregar. E clube endividado. Dá uma chance, prof. Você está muito rigoroso, prof. O que está acontecendo? Está muito rigoroso. Dá uma chance pro lado, prof. O cara veio do Forte Apache, prof. Eu quero guardar aquela lembrança bonita do Teve Jovem, melhor jogador da América. Deixa aquilo lá. Deixa aquilo no memorial. Está ótimo. Não precisa estragar. Para quem vai estragar? Não, professor. Não. Não cestou com o Teve Jovem. Eu agradeço muito o que ele fez. Não. Não posso, né, gente? As últimas temporadas dele não indicam esse otimismo. Não, tudo bem, professor. Mas, bom, tá bom. Já entendemos aí que o professor é contra. Eu sou a favor nessas condições. O Nicola também é a favor, né, Nicola? A Ivana eu não entendi. É a favor porque você mudou de time esse ano. Por isso que é a favor. Isso é louco. Se o Teves chegar, eu volto a ser corintiano, professor. Se o Teves chegar, eu volto a ser corintiano. Você está querendo uma desculpa para voltar. Claro, acho que é por isso. Está voltando.